Marcos, obrigada por ter vindo. Uma pessoa já deixou perguntas gravadas pra você, só que ela não sabia quem ia responder. Show! Na nossa vida tem várias coisas que a gente faz que a gente não se orgulha e tem várias coisas que a gente faz que a gente tenha o maior orgulho ou que a gente sabe que aquilo vai representar a nossa essência. Eu queria saber qual que é o seu maior orgulho. Foi ter criado esse esporte, criado o futsake, que é como se fosse um filho pra mim, que é um esporte oficialmente criado aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Você tem um ídolo? Se tiver, quem é essa pessoa? Ah, ele já morreu, né? Mas é o Jesus Cristo, eu considero Jesus Cristo, um grande reformador, um grande pregador, um grande profeta e ele é meu maior ídolo. Sempre quando eu penso em determinada situação, eu penso como o Jesus Cristo se comportaria nessa situação. Qual foi o sonho mais maluco que você já teve dormindo? O sonho mais maluco que eu já tive foi um sonho que envolve até os discos voadores, né? Foi um contato extraterrestre, eu entrando numa espaçonave. Foi maravilhoso, assim, uma espaçonave desses contatos imediatos no terceiro grau, coisa bem grande, cheia de luzes. Foi um sonho bem emocionante, assim. Eu vendo a espaçonave descer e me dirigindo em direção à espaçonave. Eu considero esse um dos sonhos mais legais que eu já tive. A vida de todo realizador é cheia de super acertos, mas também é cheia de grandes cagadas. Qual foi a maior cagada que você já fez? Foi uma vez que eu estava implantando o futsack dentro de um presídio, lá no Rio de Janeiro, no Bangu 7. Lá no recreio dos presidiários, lá eu resolvi fazer um campeonatinho entre eles. E daí eu me liguei que eu coloquei uma competição dentro de um ambiente altamente competitivo. Então foram uns 15 pontos que duraram uma eternidade e eu vi que estava saindo do comando ali, eles estavam ficando nervosos entre eles. Ali eu pensei, que besteira que eu fiz colocar um campeonato dentro do presídio. Se uma pessoa tivesse uma hora para ficar vendo o YouTube, o que ela deveria ver? Olha, eu gosto muito de assistir trailers de novos filmes que estão sendo lançados. Sempre que eu procuro na internet, no YouTube, eu gosto de dar new trailers, novos trailers de novos filmes, novos lançamentos. Eu gosto muito de cinema. Eu recomendo sempre ver essa parte de cinema. Se você não fizesse o que você faz hoje, o que você faria? Eu seria a Polícia Federal. Com certeza seria um agente da Polícia Federal. Porque eu gosto muito da lei, gosto muito de combater o mal, combater as trevas. E eu tenho muito respeito por esses homens da lei. Eu tenho um lado meu que é um pouco Polícia. O que é ter sucesso para você? Para mim, sucesso é você poder ajudar os outros, você poder ter a sua subsistência. E você estar inserido em uma grande família, em um ambiente onde tem uma situação de ganha-ganha para todo mundo. Sucesso não significa realmente você ter uma conta financeira muito gorda. Claro que a subsistência, a subsistência financeira faz parte também do sucesso. Mas eu acredito que o sucesso, até pegando aquelas palavras da Michelle Obama, é o impacto que você gera na vida dos outros. Tem uma pessoa saindo viajar e ela não sabe para onde ir. Recomendo ir um lugar para ela ir viajar. Ah, eu recomendo Mato Grosso. Bonito no Mato Grosso. É um lugar mágico e eu fico minha recomendação para viajar para o Mato Grosso para bonito. Mergulhar no rio, entrar nas grutas. É um lugar bem mágico mesmo. Qual foi o melhor presente que você já ganhou? Uma festa surpresa. Eu nunca tinha tido uma festa surpresa e uma vez eu entrei na casa dos amigos e estava mais de 50 pessoas. E foi surpresa mesmo, não foi aquelas coisas combinadas. Eu acho que foi o presente mais original, mais legal de aniversário que eu já ganhei. Que conselho você daria para mim? Nunca pare de ler, de estudar e nunca pare de fazer exercício. Sempre mantenha essa dupla de leitura, estudo mental e exercício. Nunca pare com isso jamais na sua vida. Entre todas as palavras, qual é a sua palavra favorita? É amizade. Qual foi a maior descoberta que você fez na vida? Foram inúmeras, mas na verdade eu acredito que foram esses túneis que os jesuítas construíram em Curitiba. E eu acredito que foi a maior descoberta que eu já fiz em toda a minha vida. Os jesuítas, antes da expulsão deles do Brasil, aqui em 1759, eles construíram uma caixa forte subterrânea em Curitiba. E eu acredito que eles esconderam também uma grande parte do tesouro deles que estava em Paranaguá. E eu acredito que, além de tesouro, na verdade, o meu grande intento é que tenha algum livro, algum documento de valor científico que possa contribuir com a nossa humanidade mesmo. Mas eu acredito que essa descoberta vai dar para reescrever a história no estado do Paraná e a história do Brasil também, da Companhia de Jesus aqui. Então, vamos. Olha, show de bola. Gostou da experiência? Ah, foi aquela coisa de bate e leva. Olha, olha.